Abertura Abertura Sim, vamos lá, vamos lá. eu sou a bonita dai, vamos a comer não depende dos macarras um apaixon Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já perdeu a banal. Rai, viva, 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 inteleva riftou Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.